Oi, oi pra você aí do outro lado! Eu sou a Taa, sejam muito bem-vindos pra esse vídeo de atualizações e bora jogar! Muito bem, pessoal, no vídeo de hoje eu irei mostrar algumas modificações que a Supercell fez após a última atualização deles. Coisas que nós vimos no Brawl Talk, coisas que nós também não vimos. Tem alguns vídeos aqui que eu já mostro bem superficialmente algumas coisas, como os pins animados, também o mapa do Ferro Velho da Pan, mas aqui eu irei reforçar essas duas novidades a vocês de forma mais superficial. Aliás, se vocês quiserem ver de forma mais profunda um pouco mais sobre esse mapa, sobre os pins, é só clicar no vídeo que tá aqui na descrição e vai aparecer aqui no íconezinho e conferir. Muito bem, pessoal, eu tenho que completar algumas missõezinhas aqui, eu tenho que completar uma missão com a Nani. Então eu vou lá, ó, no Ferro Velho da Pan, fábrica tumultuada, e vou jogar, pra que vocês possam entender o que eu tô falando. Como eu tô com a Nani, lá no fundo, não vai tá aparecendo a personagem, e vamos ver se dá bom aqui com ela, né? Eu nunca joguei com essa personagem nesse modo, eu acho uma personagem bem difícil de jogar, porque a mira dela é bem específica. Ó, muito beat aqui, fugindo. Mas vamos tentar, né? É até bom pra exemplificar pra vocês, que lá no fundo ela não vai tá aparecendo. Então já temos aqui um robô de certo nível 2, aqui tem a nossa pana Nando. Aquela sombrinha de maneira. Aqui, ó, e a Nani não tá aparecendo lá no fundo, porque eu tô jogando com a personagem, então vai ver meu robôzinho até lá. Ó, inclusive tem uma outra Nani naquele time adversário, né? Então, com certeza ela não iria aparecer lá no fundo. Eu falei a vocês naquele, no vídeo anterior, né? Da minha conta secundária, que tem alguns super eggs aqui, que vocês podem ver aqui esquentar, que é o Natal do passado. Então, tem coisas bem legais que estão rolando por aqui. Ó, tá aqui. Ó, a Nani aqui, será que ela vai virar um pouquinho? Sabia que ela vai fazer isso, mas... Tudo bem, vamos continuar, continuar. Nossa, o robô de certo tá indo lá. Vou soltar aqui. Um. Pronto. Vamos, 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 vai. Um, um, um. Três, ganhamos. Muito bem. Eu vou trocar de personagem aqui, ó. Vamos ver se eu encontro algum... O coach. Só pra vocês verem mesmo os pins animados. Não tem muitos pins dele, como eu disse no outro vídeo. Mas vocês conseguem ver o quê, ó? A animaçãozinha aqui, essa piscadinha. Super simpática, né? Muito bem. Continuar com a nossa Nani aqui selecionada. Além disso, ó, nós temos um novo modo aqui de jogo. Que se você não sabe como é, como joga, no próximo vídeo aqui do canal eu irei mostrar a vocês. Então temos aqui, ó, Fuga Festiva, Amigo Roubado. Aí tem o Snowtail de fundo. Eu vou jogar uma partidinha aqui, ó, de pique-gema com vocês, com o nosso Lu. Aliás, eu vou jogar, como ele foi receber algumas melhorias, eu vou jogar com o nosso Mr. P. Assim vocês conseguem ver um pouco da performance e vocês vão ver que ele também não vai estar aqui nesse mapa. Bom, ainda não falei a vocês sobre esse mapa, agora ele tá com alguns presentinhos. Ele tá em clima de Natal, tem algumas luzinhas aqui. Somos o protagonista, aliás, é o hotel do Mr. P. e nós estamos jogando com o personagem. Vimos ali, ó, no canto esquerdo, né, do lado esquerdo da nossa tela, que passou o Gale e o Lu ali no mapa. E eu vou tentar daqui a pouco dar uma subida, pra vocês verem que o Mr. P. não vai estar lá, porque nós estamos jogando com ele. Estamos arriscando aqui, hein, pessoal. Ai, Daryl, sai de nós. Ó, não está aqui, revoltadíssimo. Vim aqui matar o Colt, e ele não está aparecendo ali atrás. Vamos jogar aqui o P. está distraído de Daryl, né. Muito bem. Nossa, o Colt deve estar super bravo com a gente, né, por lá atrás. E é legal, ó, que nessa esteira aqui, nessa montanha russa, aparece o Gale e o... Ufa, gente, quase que nós fomos juntos. O Gale e o... Ai, meu Deus, perdemos gênaz, perdemos gênaz, perdemos gênaz. Ai, vamos, vamos pra cima, vamos pra cima. Peguei, 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 peguei. Tá com sete. Tô com cuidado aqui. Ai, que susto. Então, como eu estava falando, a esteira aparece aqui, ó, com o Gale e com o Lu, mas ela também aparece aqui em cima, ó, onde eu tô subindo, bem aqui do meu ladinho. Ela também aparece ali com os personagens. Muito bem, vencemos. Então, nós já vimos encurralado, fábrica tumultuada, pique gemas para o Suzen. E eu vou aqui no combate duplo, Lago de Ossos, com a Nani pra completar a missão, né, pessoal? Eu não sou bolo nem nada. E aí, eu reparei uma coisa bem interessante aqui, que eu não tinha visto anteriormente. E eu acredito que tenha vindo com essa nova atualização. Que é o quê? Nós somos a equipe azul, é o... a base do nosso Brawler, ela tá sinalizada como azul. Ó, podemos ver que aquela Nani, aquele Spike, estão em vermelho, né? Ó, esperar aqui... será que o Spike tá por aqui? Eu nem vi se ele morreu, gente. Vamos esperar o nosso amigo Poco voltar aqui. Vou pegar essas duas energias. Voltou. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Melhor, pra gente ter atenção. Ó, nós estamos vendo esse Mortis. Aí, ó, a animação, coisa mais linda do nosso Poco. O Mortis, tal como? Ai, eu acho que aqui não vai dar bom pra gente não, pessoal. Infelizmente não deu bom, mas vamos tentar mais uma partida aqui pra ver, pra eu mostrar o que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês. Bom, nós somos a base aqui dos nossos personagens azuis. Minha dupla aqui é essa Jessie. Eu gosto muito dessa personagem. Então, Nani e Jessie. Estamos combinandinho aqui. Ali tem um Barley e um Coach. E eles estão com a base em amarelo. Vocês podem reparar. Se nós conseguimos aqui, ó, derrotar esses dois personagens, vai aparecer aquele íconezinho ali. Por exemplo, Nebulosa derrotou o Colt, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Tô perseguindo o personagem ali, coitado. Ó, a minha dupla ali matou. Ó, Melildas matou o Miguel BR. Vocês podem ver que o Melildas, que é aqui o meu parceiro, ó, vamos girar. Ele tava em azul e a pessoa que ele matou tava, se não me engano, em amarelo, que é a base deles. Então você consegue notificar aqui a cor do personagem. Ixi, ó, tem uma Nani com 12 energias. Fica um pouco difícil aqui, ó, tá procurando a gente pelo visto. Vamos dar uma giradinha aí, Melildas. Uhul! Vamos lá, vamos lá. Será que a gente leva essa? Ai, a missão se aproxima, né? Pegou, pegou, Melildas. Meu Deus! Ai, 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 vamos matar de calma. Matamos, 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 Melildas. Matamos, Melildas. Meu Deus, Nani contra Nani. Será que vai, gente? Eu tenho 9. Pior que dá um medinho, né? Ai, 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 ai. Tava esperando esse momento. Olha lá, Melildas. Volta aí, cara. Tô tomando ruim de medo. Tá, 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 tá. Calma. E a gente consegue. A gente tá muito arriscado aqui para ir da fumaça. Eu acho que vai dar segundo lugar, hein, pessoal. Porque a gente sabe que é complicado. Ó, matamos. Eu matei, viu, ó. Ele tá com a base rosa, então apareceu ali, ó, derrotado, né? Em rosa. Deixa eu ver se eu tô boa com esse pipizinho aqui. Aê, joguei, acertei. Certeza que ele vai retrucar. Ai, meu Deus. Agora deu ruim. Melildas morreu, ó. É o nosso fim? É o nosso fim? É o nosso fim. Vamos fortalecer essa amizade aqui, hein, pessoal. Então, vocês puderam ver o que eu disse. Aqui vai aparecer de novo. Como eu havia dito, nós estamos em azul aqui, ó. Numa giradinha. E ali, por exemplo, aquele Spike tá em vermelho aqui, ó. O Vood tá em amarelo. O Gale ali, aquela dupla de Gale e Surge estão em rosa. E se nós conseguimos os derrotar, vai aparecer lá a indicação da corvinha, que quem derrotou quem, ó. Tá vendo? Deu pra... Temos que perceber, né? Melildas matou ali, ficou ele em azul e o personagem que ele matou em amarelo. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, vai ser combate. A Melildas, estamos com 10. E a nossa Jessy ali, ó, está com 3. Macei, ó, apareceu nebulosa, matou. Da Fowl, eu acho, em vermelho. Muito bem, ganhamos. Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Dentre as novidades da atualização, o personagem novo Byron está disponível. Aqui atingimos o nível 48 do Brawl Pass. E se vocês gostaram do vídeo, se vocês assistiram até aqui, eu peço pra que vocês, por favor, me ajudem dando um like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos de notificações, assim vocês conseguem ver sempre que eu posto vídeo novo aqui no Protagame. Além disso, eu também tenho um Instagram, eu sempre tô mexendo por lá, conversando com vocês, estreitando nossas relações. Então, vai lá, é arroba... Então, vai lá conferir, é arroba protagame. Vocês podem comentar, conversar comigo. A gente também tem uma relação bem bacana. Quando vocês marcam o meu arroba, indicando no story de vocês, eu reposto também. Assim a gente consegue se ajudar, ter uma relação aí mútua. Então, eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui, que gostaram, que compartilharam e que comentaram aqui também. Por hoje é só. Essa é a minha deixa. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.